O Minecraft é conhecido por ter muitas versões, mas algumas versões foram feitas para corromper o seu jogo. Mas o segredo que elas escondem? Não, 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 isso daqui não pode estar parecido, é impossível! Há exatamente sete anos atrás surgiu a lenda chamada Aquela Coisa. Bom, e Aquela Coisa é basicamente um Steve. Só que tá, a gente tem algumas observações, porque é um Steve com dois rostos, quatro braços e... Bom, dois braços embaixo também e um corpo muito longo. Existe mais informações nesse site? Bom, como eu falei, ele foi criado em 2017, há sete anos atrás. Mas uma coisa importante tá bem aqui em cima, que a seed dele é 2323. Beleza, então a gente coloca aqui o nome de Aquela Coisa e, é claro, a seed vai ser 2323. Só criar esse mundo e tá esperando. Bom, aparentemente não tem nada de incomum, né, até criar esse mundo, até que foi bem rápido. Mas beleza, ué, calma aí, onde que eu tô? Mano, calma aí, aonde que eu tô? Ah, alguém pode me explicar por que eu saí dentro de um cogumelo? Beleza, esse mundo já começou um pouco estranho. A partir de agora eu tenho que ficar esperto com algumas observações. Segundo o site oficial dentro do Minecraft, eu tenho que encontrar um livro. Eu também tenho que escutar ruídos estranhos. E a última parte da nossa lista vai ser itens desaparecidos. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer são pegar blocos aleatórios. Então eu vou pegar qualquer bloco e colocar aqui no meu inventário pra ver se alguma coisa delas vai tá sumindo. Bom, e é claro, eu vou até mesmo colocar armaduras. Bom, dentro do meu inventário também vou colocar itens. A única coisa que te resta pra gente é observar. Bom, pelo que eu sei, ele pode tá aparecendo normalmente mais à noite. Isso é bom, porque já já tá anoitecendo. Ah, bem ali na frente tem um pântano. Eu acho que não é bom a gente ficar perto de pântanos. É gente, se vira só, tá começando a anoitecer. A partir de agora, creio eu que a gente consegue tá analisando um pouco melhor. Bom, até agora nenhum item do meu inventário sumiu. Eu não escutei nenhum tipo de barulho estranho e nem muito menos um livro. Eu tô bem curioso pra saber o que é um livro. Um livro no chão ou algo do tipo. Ué, calma aí, o que é isso? Ah, tem uma vila aqui do lado. Não, 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 não. Calma aí, gente. Vocês escutaram isso? Mas que barulho foi esse, véi? Ah, eu tenho que confessar que esse barulho não é feito por nenhum mob dentro do Minecraft. Isso eu tenho certeza. Sim, eu escutei algo e eu não sei identificar o que é. Isso foi muito estranho, porque a gente se aproximou dessa vila e eu escutei esse barulho. Bom, querendo ou não, aquela coisa é basicamente um Steve todo modificado. Então possa ser que vilas dentro do Minecraft tem alguma coisa a ver. A beleza aqui dentro não tem nada de diferente. Tem alguns mobs aqui no canto? Uou, 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 uou. O que é isso aqui? Cara, vocês estão vendo esse bloco muito bugado? Que parada é essa? Calma, essa cerca tá muito bugada mesmo. Não era pra ela estar desse jeito. Tá, isso daqui é muito bizarro. Será que outra cerca também tá desse jeito? Ah, tá, aparentemente não. Ah, eu quero ver qual é que é. Se eu quebrar... Ah, calma aí, eu não tenho nenhum machado, tá? Machado eu não tenho. Mas se eu quebrar essa cerca e colocar ela de novo aqui no chão... Ué, ela voltou ao normal? Tá, galera, eu realmente não faço a mínima ideia. Mas, enfim, coisa esquisita. Tá, beleza. Aqui dentro dessa casa tem dois villages e... Oh, oh, calma aí. Galera, não tinha um bloco de esmeralda dentro do meu inventário? Tá, eu não tô ficando maluco. Eu lembro que eu tinha três blocos de esmeraldas aqui dentro. Cara, não é possível, mano. Como assim? A gente pode perceber que também sumiu itens do meu inventário. A única coisa realmente não encontrada... Tá, meu Minecraft ficou um pouco mais escuro. Mas como eu tava dizendo, até agora eu não encontrei esse tal livro. Ah, mano, não é possível. Calma aí. Dentro do site tá falando que tem um livro com pena com a seguinte mensagem. Eu vou te achar. Não, é claro que isso daqui tá tudo em inglês, mas não importa. Então, se eu pegar esse livro e tiver essa mesma mensagem, eu realmente vou saber se essa entidade realmente tá no meu mundo. Bora ver. 3, 2, 1 e... Ah, mano, não, 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 não. Calma aí. Exatamente o que tava escrito naquele site. Eu vou achar você. Ah, tá. Eu não sei se é uma boa eu ficar com esse livro ou não. Na real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar todos os itens que eu tenho aqui no meu inventário, porque a gente já viu todos os sinais. Pra não correr perigo nenhum, eu tô aqui dentro do criativo. E o melhor que eu posso fazer é procurar aquela entidade. Bom, pelo que eu tô percebendo a partir de algo... Ué... Mano, mas que parada é essa aqui, véi? Eu juro pra vocês, eu não coloquei essa estrutura. E ela tá parecendo, é... Uma estrutura do... Aquela coisa? Não sei, lembra bastante o formato dele. Mas agora, por que que essa trágua apareceu do nada e com aquele som esquisito de novo? Eu realmente tô começando a ficar com medo das coisas que tão aparecendo por aqui. Mas assim, eu tenho que confessar, eu não vi nada de diferente. Quer dizer, além dos barulhos e aquele livro pra assustar, aquela entidade não apareceu. Bom, eu pelo menos não vi em lugar nenhum. Essa próxima versão é conhecida como a versão da blog. Tô aqui pra analisar algumas imagens. Bom, peraí que não sabe, isso daqui é um menu bem antigo dentro do Minecraft, quando realmente tava nas versões alfa. Mas o que me chamou a atenção foi o nome desse Minecraft, tipo assim, são muitos códigos ali em cima. Bom, esses códigos são citados aqui dentro do site, mas ele não fala o porquê. Mas ele fala que se você ler isso, você não vai ter um final muito bom. Outra imagem que a gente pode encontrar é um disco bom, tocando. Eu tenho que confessar que eu nunca vi esse disco antes, principalmente pelo nome dele. É muito código junto. É que isso é uma sítio ou algo do tipo. Entrando nesse fórum do Minecraft, eu consigo estar encontrando essa versão pra download. O mais curioso disso tudo é que nesse site existia um vídeo. Mas aparentemente o YouTube não gostou muito e ele foi bandido. Bom, tá aqui o arquivo e, bom, dá pra perceber que tem muitos zeros. Aqui dentro a gente tem uma pasta com arquivos que, aparentemente, tem vídeos. Ô, 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 calma aí, que isso? Tá, galera, é sério. Eu não quero mais ver isso. Só vamos direto pro Minecraft. Então a gente abre essa página. Ô, 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 calma aí. Isso daqui é uma espécie de código de parada essa. Esse daqui é o menu mais esquisito que eu já vi. O logo do Minecraft tá totalmente bagunçado. Aqui em cima, onde a gente tem informações sobre a memória, tem um número de memória que não é muito chamativo pra gente. A gente sabe que esse número não é legal. Mas, beleza, bora tá clicando aqui pra criar um mundo e... Ô, 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 calma aí. Que? Gente, vocês estão reparando nisso? Eu juro pra vocês, eu nunca entrei nesse mundo. E tem quatro mundos criados. O primeiro mundo é 999. Ah, e os outros têm alguns códigos. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no número 1. Ah, beleza, a gente já começa com 1 de coração. Ah, eu tenho alguns itens aqui no meu inventário. Dá pra perceber que o Minecraft é bem antigo. Mas que bizarrice é essa? Por que que eu tô aqui? Ah, tá, a gente tem bastante coisas. Uma casa destruída. Mas muitas informações eu não tenho. Só muita bizarrice. Na hoje é o seguinte. Vou sair desse mundo e vou lá no mundo 2. Ah, nesse mundo 2 já tá de dia. Não tem nada, assim, muito suspeito. Aparentemente não temos nenhum item. Ah, e também aqui por perto não tem nenhum tipo de construção. Até então tudo normal com esse mundo aqui. Ah, por que que aquela vaca ali tá pulando? Tipo, muito mesmo? Ah, eu tenho que confessar que isso daqui foi bem esquisito. E depois que eu cheguei perto dela, ela tá se comportando como se fosse uma vaca normal. Mas tá, vamos sair desse mundo e ir para o próximo. Terceiro mundo. Ele tem um pouco mais de memória? A gente tá num bioma de gelo. Bom, aparentemente eu não tenho muitas coisas no meu inventário, a não ser madeiras. Eu não sei se a entidade criou esses mundos pra confundir a gente. Mas o que eu tenho que confessar aqui é bem esquisito, ué. E agora nada também. Nada de muito suspeito ou diferente. Apesar de parecer que esse local tá um pouco vazio. Mas lembrando que ainda tem o quarto mundo. Pelo que eu percebi, ele é o que tem menos números. Mas talvez isso não queira dizer... Nada? Mano, por que que tá muito escuro, véi? Tá, galera. Pelo que eu tô percebendo, o Steve tá todo escuro. Vocês tão percebendo o jeito que tá a minha mão? Ah, eu não sei se isso é normal. Cara, por que que as partículas também tão todas pretas? E que bloco é esse que tá aqui em cima? É, calma. Não tinha nenhum bloco aqui em cima. Ah, beleza. Até então um pouco estranho. Eu tava dentro de um buraco. Oh, calma aí. Tá, nesse mundo tem mais coisas do que os outros. Mas uma coisa que eu tô percebendo é que as árvores aqui por perto estão todas faltando apenas um bloco. Ah, querendo ou não, isso é bem bizarro. Mas tá, tem outras coisas pra gente observar. Como, por exemplo, essa estrutura. Talvez o player que tava jogando nesse mundo estava tentando construir alguma espécie de casa. É, e os mobs também nesse mundo estão bem esquisitos, cara. Olha aquela ovelha e aquela vaca. Ah, mas tem mais coisas bem aqui na frente. Se liga só. Tem uma crafting table, tem uma estrutura de pedra e também... Uou, uou, uou. Calma aí, que isso? Mano, vocês tão vendo isso? Cara, aqui tem uma placa escrito HELP. Pra quem não sabe, basicamente é ajuda em inglês. Tá, mas agora eu quero saber quem que tá pedindo ajuda. Tá, galera. Eu não sei vocês, mas eu acho melhor eu tirar essa placa daqui. Eu não tô precisando de ajuda coisa nenhuma. Tá, só vou deixar ela por aí. Tá, aqui tem uma espécie de caverna. Tá, tem uma escada bem suspeita aqui pra baixo, que aparentemente... Ah, tem um lado muito escuro ali. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa tocha e aí eu vou iluminando por onde eu passo. Pelo menos só um pouquinho pra gente enxergar. Tá, pelo menos aqui embaixo não tem nada muito diferente. Tem um buraco enorme aqui pra baixo. E aqui também tem outra caverna. Tá, quer saber, eu não tô muito afim de ficar por aqui. Tá, eu já vou pegar essa tocha e sair daqui. Não, 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 mano. Que barulho foi esse, véi? Que barulho foi esse? Ah, não é possível. Se liga só. Minecraft tá escurecendo muito. Mas tipo assim, muito mesmo. Aquela placa ainda continuou aqui e... Mano, que parada é essa? Isso daqui eu já tinha antes? Ah, eu não faço ideia. Mas, gente, eu não sei se é muito bom eu continuar do Minecraft desse jeito. Eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Pegar essas madeiras e me enfiar em algum buraco. Porque como tá antecendo muito rápido, tem coisas que podem aparecer por aqui. E a gente não sabe o que exatamente. Então eu já vou colocar madeiras aqui do lado. Aqui também. Só deixar um espaço pra gente observar bem. Tá, como minha crafting table ficou do lado de fora, cara. Eu já vou colocar outra bem aqui dentro. Estabelecer uma base. Aproveitando que eu tenho bastante pedras no meu inventário. Já vou fazer ferramentas. Isso daqui é uma placa de impressão. Tá, mas o crafting table também era meio diferente, né? Tá, gente, eu tô tentando observar pra ver se eu encontro alguma coisa. Mano, que isso, véi? Eu tomei muito susto. Porque esse creeper simplesmente apareceu do nada. Parece que ele só simplesmente saiu voando por aí. Ah, eu já vou colocar um bloco bem aqui em cima pra nenhum mob entrar aqui dentro. A única coisa que eu posso fazer é esperar. Então até por isso eu tô cavucando aqui um pouquinho. Tá aumentando o espaço. Porque se caso aconteça alguma coisa, eu tenho aonde tá me refugiando. Uou, uou, uou. Calma aí. Mano, o que que tá acontecendo com a minha tela? Tá, pelo visto parou. Não, é sério, galera. Eu não consigo me movimentar. O Minecraft travou. Ah, que beleza. Eu voltei pro menu. Tá retornando pro meu mundo e... Tá, beleza. Agora eu consigo tá me mexendo. Mas que coisa bizarra foi aquela. Bom, como eu não tenho nenhuma cama, o jeito é esperar. Eu vou ficar aqui parado olhando pra esse mundo pra ver se eu observo algumas coisas diferentes. Pode ser que sim, pode ser que não. Você conhece o Erro 422? O Erro 422 é uma versão perdida e mais assustadora do nosso jogo favorito. Mas pelo que ele explica, era uma versão desconhecida. Pois era uma versão pra corrigir erros. Só que algo deu errado. E o jogo, por assim dizer, ganhou vida. Bom, dentro do próprio Minecraft a gente tem algumas informações. Quer dizer, isso daqui não são informações, são erros muito grotescos. Tem sementes voando. Ah, tem... O que é aquilo? São peixes? Cara, o que aconteceu com a hotbar? Bom, aparentemente também tem um mundo todo codificado. Mais bizarrices. E alguém pode me explicar cadê a cabeça desse chivio? O porquê que ele tá sem cabeça? Quem é essa? Será que isso daqui é alguma entidade? Bom, dá pra gente concluir por essa imagem exatamente que esse Minecraft deu muito errado. E bom, pra achar essa versão eu tive que entrar num site árabe. Cara, olha só essas letras aqui. Muito bizarro. E bom, agora eu tenho aqui comigo o Minecraft que é o erro 422. Bom, bem diferente, mas bora ver qual é que é. Temos dois cliques e... Ô, mano, que barulho é esse? Gente, vocês estão escutando esse barulho? Tipo assim, mano, tá muito, mas muito alto. Ah, que beleza. Aí eu tiro todo o som do Minecraft e mesmo assim continua. Aparentemente a gente não tem muitas opções. Mas eu não consigo até mesmo sair do jogo. O que é muito bizarro. Mas enfim, vamos tá criando um mundo. E aparentemente não tem nenhum mundo por aqui. Bom, eu vou criar um com o nome erro 422. Não tem como selecionar criativo nem nada do tipo. Apenas criar o meu mundo e jogar. Tá, beleza. Até agora nada. Uou, 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 uou. Calma aí. Cara, já tá muito errado. Estão percebendo ali embaixo que eu não consigo ver o quanto de coração eu tenho. Nem muito menos se eu tô com fome ou não. Mas tem uma informação muito importante. Logo aqui em cima. Tá vendo que tá escrito Minecraft 1.1.1 e ele tá riscado. Depois de um bom tempo pesquisando, eu fiquei sabendo que esse Minecraft foi a versão de erros. Inclusive relatado por muitos usuários como a pior versão do Minecraft. Mas tá, bora ver qual é que é. Abrindo aqui meu inventário. Obviamente nessa versão a gente não tinha skins, então eu sou Steve. Mas eu quero jogar por aqui. Eu quero ver se vai acontecer alguma coisa. Diferente das outras versões que eu peguei, eu realmente tô sem nada. Nenhum item ou estrutura por perto. Bom, tá. Vamos tá pegando aqui a madeira e... Uou, uou, uou. Calma aí. Eu não consigo ver o nome da madeira. Tá, realmente erros de código aconteceram por aqui. Mano, impressão minha ou ficou mais claro? O quê? Mano, se liga só nisso daqui. Toda vez que eu abro o inventário, o Minecraft fica... Ah, mas isso muro? Até o formato do sol acaba mudando. Olha só. Tá, isso daqui tá bem esquisito, mas vamos seguir. Bom, como eu não sei quanto de vida eu tenho e se eu tô com fome ou não, minha prioridade aqui é tá pegando comida. Ah, é, esqueci. Nessa versão as ovelhas não dropam comida. Apenas lãs. Eu tinha real esquecido disso. Mas tá bom, eu vou ter que tá procurando outro local. Ué, por que que tem arbustos? Ué, tem aqui em cima também? Tá, galera. Eu realmente não quebrei uma árvore aqui por perto. Na real, não tem nenhum indício que teve uma árvore aqui. Mas por que que tem itens no chão? Tá, eu realmente não faço a mínima ideia. Bom, eu quero ver se eu acho alguma bizarrice aqui por perto. Ó, tem uma floresta aqui do lado e... Uou, 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 uou. Calma aí, eu tinha a impressão que ali tinha um buraco. Mas assim, uma entrada de uma caverna muito, bem, muito grande. Mas assim, quando eu virei, ela ficou normal? Parece que não tem nada ali. Seria bom eu dar uma olhada aqui nessa montanha pra ver qual é que é? Uou, 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 uou. Calma, isso realmente não é normal. Mas tá, nessa versão a gente já viu que não tem nada de normal, né? Os quadros do Minecraft estão totalmente alterados. Então, coisas estranhas realmente podem estar acontecendo. Bom, eu não sei se acontece alguma coisa se a gente sair correndo pelo mapa, mas aparentemente não. Tá tudo normal. Bom, aparentemente muitas bizarrices estão acontecendo. Como, por exemplo, tem itens dropados no chão. Isso realmente tá começando a ficar um pouco mais comum. Eu acabei de chegar num local bem esquisito do mapa, onde não tem árvores. Olha só, é só simplesmente um monte de reto e... Bom, tem dramas e animais. Eu não sei se é uma característica do Minecraft antigamente, mas o que tá bizarro, tá? Tem águas aqui no meio. Ah, calma aí. Será que eu vi alguma coisa aqui? Ah, galera, a impressão minha isso daqui parece uma letra. Mano, eu não sei se o Minecraft gerou isso. Mas aqui tem a letra F. Bom, eu não sei se esse F foi pra mim, mas se essa entidade quiser aparecer, pode vir. Só se existe alguma entidade, né? Uou, 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 uou. Por que que o meu Minecraft tá com mais neblina? É impossível que ele tá mexendo nas configurações do Minecraft? Tipo assim, antes eu conseguia enxergar muito. Mas querendo ou não, minha visão tá bem prejudicada. Eu não consigo ver o que tá lá pra frente. Bom, não sei se tem alguma coisa a ver, mas aparentemente o Minecraft tá começando a anotecer. Ah, eu acho melhor eu chegar aqui desse outro lado. Ah, tá, creio eu que não foi uma das melhores opções, até porque esse lado aqui aparentemente é só uma ilha. Cara, uma ilha do nada. Simplesmente não tem nada em volta, apenas uma ilha. Bom, a gente sabe que não é o ideal, mas eu posso aproveitar essas lãs pra tá fazendo uma cama. E é claro, o que tá anoitecendo muito rápido, então a gente já vai dormir. Eu não quero ficar de noite de jeito nenhum. E bom, ficou de dia, eu já vou pegar aqui minhas coisas. Essas flores já tá bom aqui? Enfim, eu não tinha visto antes. Cara, eu vou tá utilizando aqui as madeiras que eu tenho pra fazer um barco e ir o mais longe possível. Porque essa versão só tá parecendo que é realmente uma versão que deu muito errado. Nada muito de assustador. Bom, pelo visto o certo vai ser pegar esse barco e sair navegando por aí. Nossa, legal só, tem umas ilhas pequenininhas aqui na frente. Isso daqui não é o que eu tô pensando não, né? Galera, qual a chance de ter, bom, luz em formato de ilha? Bom, isso daqui pode ser só coincidência, né? Vai saber. Ô, 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 o que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, que parada é essa? Ah, eu quero saber muito o local onde eu tô... O quê? Eu acabei de chegar no deserto, ó, onde tem muitos cactos flutuando. Pra quem joga realmente Minecraft sabe que isso daqui é impossível. Existe cactos do lado de cactos e muitos, mas muitos cactos flutuando. Aparentemente não vai parar por aí, mano, que bizarrice. Ah, realmente é um deserto gigante que não vai parar. Uma coisa que eu tô notando, não só os cactos, mas também os arbustos estão flutuando. Se liga só ali na frente... Ô, 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 calma aí. Por que que eu tomei dano? Por que que eu tomei dano? Cara, eu tenho quase certeza que eu tomei dano por aqui. Mas, enfim, apesar de aparentar estar muito escuro, a gente consegue reparar que tem uma estrutura aqui do deserto. Bom, normalmente não tem nada aqui. Cara, que isso? Cara, ué, ué, parou? Sim, vocês já viram isso? Quando eu entrei aqui devagar, eu simplesmente escureci. Bom, quanto mais eu olho, mais bizarro fica. Mas, aparentemente, essas bizarriças não acontecem em florestas. Bom, pelo menos é o que eu tô reparando. Mano, eu tenho quase certeza que aconteceu isso comigo de novo. Nossa, liga só. Tem mais coisas aqui pra frente. Gente. Ah, mano, por que que tem obsidia aqui? Isso daqui é muito diferente. Tem obsidias junto com água. E fora isso, tem literalmente lava aqui dentro. Por que que se enlouquece e não tá pegando fogo? Tá, isso daqui realmente não faz sentido nenhum. Ô, calma, 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 calma. Aparentemente tem uns lobos ali na frente. Ué, cara, tinha alguma coisa ali, não tinha não? Eu devo estar ficando maluco, sei lá. Eu já vim parar na outra metade do deserto. E eu acho que é bom a gente atravessar ele. Inclusive tem uns cactos aqui em cima. Ué, ah, mano, fala sério, meu manifesto travou. Ah, e eu voltei pro menu? Não, não, não. Calma aí, eu tenho que voltar pra aquele mundo? Eu tenho quase certeza que eu criei um mundo com outro nome. E o que que tá com esses códigos malucos? Ah, só consegui entrar aqui de volta pro mundo. Nada normal. A minha cabeça ainda continua aqui. E o Minecraft também. Eu tenho que confessar que essa foi a versão mais esquisita que eu vi de todas. Mas infelizmente eu não consegui nenhuma evidência do porquê isso tá acontecendo. Se existe alguma entidade aqui dentro. Mas quem sabe você que tá assistindo esse vídeo tenha visto. Bom, eu realmente espero que sim. Por favor, me ajude.